Se eu for jogar no stream... A panela de pessoal tá acendo. A torcida carioca vem pra cima. Começa Gabriel Tony no esporte. Tá vendo lá? Tentou colocar... Pá! Boa! Tô back 3. Roberto vem na pressão. Conseguiu o picape. Levou pra parede. Docou o combo. Bastante 4. Bastante 2. 1, 2. Bastante 2 de novo. Boa! Nossa senhora. 3 o drive. 3 frame. Moquinha! A moquinha da maldade de Roberto. Um round a zero. Não tem conversa. Nossa senhora. Aí demora o Roberto. Vai levar pra parede Gabriel Tony. 3x4. Esse 3x4 é o pop da galera do sul. Boa! 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 mais um strike em que do sul. hee ou não vou mais boludo. Boa! hstante 4. ro merdeivo! B0! Boa! Flip 2019! oga em inglês vai levar para a parede, sei lá, levou, não aproveitou bem a parede, tentou o Zlide ali, sei lá, nossa senhora, nossa senhora, online tactics, veio o Zlide agora, jogou o Zlide ali, conseguiu fazer o comandão, nossa senhora, o que que foi isso? O que que foi isso? O que que foi isso? Dois a dois no abertone, loucurada acima em cima de loucurada, conseguiu o Greg, levou para a parede, bom dano, ataca por mil, Gabriel Tônio, será que vai fazer um a zero? Roberto tá no raise, botou a louco, filme de saco, gol do Gabriel, um a zero, Roberto parece que perdeu a concentração ali no finalzinho ali da partida, O Gustano tá dando instrução ali pro Gabriel, e a galera tá falando que ele tá parecendo o senhor Miyagi Barrigudo, moleque, tá demais aqui, tá faltando um F3 nesse Lau né cara, tá faltando o Sunokic do Lau, foi um F3 no o seu�� do Lau né, o seu do Lau é... dá um dois três, bê dois três, bê dois três, nossa senhora... nossa senhora... Os caras são fodas né, o Rami virou o Mbappé aqui do nada. Eu tô, é o amigo ali ó, o problema ali ó, ele tá mais pra Mbappeste. Surgiu o Mbappé aqui do nada, Mbappé não faz te rir meu irmão. Mbappeste. Tá achando que é pra qualquer um, quebrou a parede Gabriel Tônio, vai levar pra parede do meu Poucoba. Os dois Spartan Kick ali, nossa senhora, ele botou o Jukeard do nada, powercrush, slide. Nossa, o overhead. Lembrei do Matheus agora, bateu peludo. Tendo que bebe no meu gol. Golzinho. Abelotando 1x1. Nossa senhora. Oh, Line Tactics. Reverso só no Kick. Bexson, Bexson, Bexson saiu aqui ó. Eita! Inserou o chão com o Lau ali. Inserou hein. Roberto totalmente sem apoio. Gabriel Tônio mais um round pra levar a meta. Vem o seu inimigo ali do Roberto. Back 4. Eita o Bellouzinho. 22, power 3. Tá esperto, tá esperto Gabriel. Velho vai pra parede. Parede, depois. No outro final, Gabriel Tônio. Tá no rage. Tá no rage. Tá no rage. Tá no rage. Vem o midsack, né? Pegue. Ligou para parede, junca e arde. A torcida vai a loucura no Fight Rio. Tecton e o Sonic Kick vai levar para a parede. Toque do Lão. Nostante 2-1. Nostante 4, perfeito de novo. Nostante 4, perfeito de novo.